Boa noite galera, esse vídeo é um vídeo em especial para falar do rei segundo reinado Mas especificamente há um projeto do imperador que envolve o conflito do Paraguai Que é o projeto de se auto voluntar para lutar no conflito E na teoria é algo muito interessante, mas na prática o que aconteceu? Os nobres se auto voluntar para lutar no conflito, mas indicavam seus escravos para irem nos seus lugares Dizendo assim, se o meu escravo for para o conflito é como se eu estivesse indo Porque eu tenho muita estigma ao escravo, por isso que se ele for eu vou Ou seja, tem muitos nobres que se voluntavam, que não erravam, mas na prática eles Eles jogavam em começo de ir para a guerra para ir para o conflito em si para o escravo E ficavam em território brasileiro E Dom Pedro II não se ateve a esse aspecto Que a nobreza, que os homens de elite fez no período em questão É uma das coisas que eu quero falar sobre o Império Segundo Reinado A mais do que os conteúdos que eu já trouxe no vídeo Espero que todos gostem, dê um joinha, dê um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais E falou Tchau 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 Tchau